Bem-vindos à Montanha, Terceirão, Marista, turma de 2021 Eu já tive a oportunidade de contar para alguns de vocês o motivo pelo qual o terceiro ano me chama de Sherpa então para quem não ouviu a história, eu vou fazer um resumozinho dela aqui aí no Marista eu trabalho com o terceiro ano há muitos anos assim, possivelmente uns 17, 18 anos que eu trabalho só no terceiro ano e num dado momento no terceiro ano eu resolvi motivar os meninos fazendo uma analogia, uma comparação entre as dificuldades que eles enfrentariam no terceiro ano e as dificuldades de uma escalada na natureza são muitas as similaridades o desafio de estar diante de algo que você ainda não experimentou e quando eu falo de terceiro ano, porque na verdade eu já os considero escaladores vocês são escaladores profissionais, vocês são estudantes profissionais vocês já estão na escola há muito tempo, basta você fazer aí as contas durante todo esse tempo que vocês passaram dentro da escola além daquilo que vocês aprenderam de várias maneiras, ali dentro da sala de aula em atividades extra classe, enfim você também passou por um processo de autoconhecimento você sabe como você é na função de estudante já enfrentou algumas dificuldades ou várias dificuldades já conseguiu superar essas dificuldades já conseguiu improvisar quando necessário mas à medida em que você foi galgando que você foi subindo cada uma das séries você foi adquirindo mais experiência foi aprendendo a aprender você tem os seus métodos e isso é absolutamente fundamental tanto no ambiente de montanha quanto aí no ambiente escolar então existem várias similaridades e ao longo do ano a gente vai conversar a respeito delas mas essa conversa nossa inicial ela tem um principal objetivo certa vez eu participei de uma palestra inesquecível tanto que ela norteou as minhas aulas motivacionais desde então essa palestra aconteceu num colégio aqui de Belo Horizonte e a banca que compunha essa os palestrantes da banca eram um neurocientista da UFMG um professor de educação física doutor em educação física e uma psicóloga neurocientista psicóloga e doutor em educação física essas três pessoas elas fizeram uma abordagem muito interessante estavam o objetivo era falar sobre o Enem e a preparação de candidatos de estudantes para o Enem interessante como é que essa banca se estruturou que profissionais são esses então a partir daí eu entendi que essa preparação para os vestibulares ela respeita três dimensões três lados que precisam ser considerados e precisam ser cuidados o lado do conhecimento que está relacionado com a informação mesmo aquilo que você aprende ali na rotina da sala de aula com os vários professores um lado que é o lado da preparação física e eu vou falar um pouquinho mais sobre isso logo adiante e o lado da preparação psicológica você vem dentro da escola a cada série se apropriando de mais informações informações essas informações da mesma maneira que você as absorve elas também são esquecidas isso é um processo absolutamente natural a neurociência explica isso quando abordamos com vocês um determinado assunto quando você assiste algo ouve algo se interessa por algo aí no seu cérebro nas conexões que existem entre os neurônios se estabelecem novas pontes novas conexões porém essas conexões que acontecem ali naquele momento do aprendizado elas são conexões muito lábeis elas são conexões muito ainda fracas e elas se desfazem com grande facilidade é aí que entra a figura do neurocientista para nos explicar como é que isso efetivamente funciona há obviamente esse momento em que a conexão ela acontece mas a fixação do conteúdo a fixação daquilo que você está aprendendo ela depende de agora em diante de exercício de você passar uma, duas, três vezes sobre aquela ponte que se estabeleceu ou seja firmar a ponte tornar essa ponte concreta essa ponte neuronal concreta é um exercício de atividade de releitura de prática de você pegar aquela questão ali e falar sobre ela pensar mais sobre ela aprofundar sobre ela discutir e realizar exercícios atividades por exemplo desafiadoras em relação àquilo que foi proposto em relação àquele conteúdo situações esse problema na matemática por exemplo você aprendeu algo com o seu professor de matemática ali na sala ficou muito claro ele desenvolveu para que você efetivamente fixe aquilo ali é fundamental que você se depare com um problema similar e busque você próprio com as suas ferramentas com aquilo obviamente que você aprendeu a solução e quanto mais você fizer isso mais forte será essa conexão mais perene será essa conexão a chance dela se desfazer diminui a cada vez que você a reforça isso é muito importante isso nos é ensinado pela neurociência eu dei aqui um exemplo na matemática mas isso cabe absolutamente a todos os conteúdos e não necessariamente os conteúdos mas a tudo que você aprende na vida se você se propuser a aprender por exemplo a tocar um determinado instrumento musical existe o momento da teoria existe o momento em que você observa o seu professor a sua professora realizando tocando uma música por exemplo e você fica impressionado com a habilidade com a competência dela com o instrumento tornar-se tão bom quanto ou superá-lo vai depender obviamente de você se apropriar daquele instrumento e realizar exercícios e técnicas para ficar da vez melhor então bora falar da dimensão física da atividade física e de como a atividade física pode melhorar a sua performance eu vou fazer aqui uma comparação suponhamos que dois estudantes de mesma idade mesmo nível estão numa sala lado a lado realizando uma prova realizando um teste um deles um estudante completamente sedentário não realiza nenhum tipo de atividade física o outro estudante faz caminhadas três vezes por semana caminhadas não é corrida ele não é um atleta mas ele pratica caminhadas três vezes por semana se nós compararmos a condição cardiovascular desses dois candidatos fica evidente que o que faz atividade física tem uma condição pulmonar cardíaca aprimorada mais desenvolvida e daí no momento do teste um dos órgãos que mais está demandando nutrientes e oxigênio é o seu cérebro então aquele candidato que conseguir fazer chegar maior quantidade de nutrientes e maior quantidade de oxigênio para o cérebro terá vantagem que tipo de vantagem capacidade de concentração se nós formos falar da prova do enem são horas sentado debruçado sobre uma prova lendo o tempo inteiro interpretando o tempo inteiro sendo desafiado o tempo inteiro pelas questões então se você não tem uma boa preparação física se você não é capaz de fazer chegar nutrientes de oxigênio numa quantidade adequada para um cérebro em atividade com certeza o cansaço ele vai acontecer mais rapidamente e como é que quais são os sinais desse cansaço um dos primeiros sinais é a desconcentração sabe quando você está ali na sala fazendo uma determinada atividade fazendo uma prova mesmo e aí você começa a perceber você começa a prestar atenção nas outras pessoas você sai da sua prova e começa a olhar ao seu redor começa a se preocupar se os outros estão fazendo se estão debruçados sobre a prova o que eles estão fazendo você se distrai com alguma coisa na janela você olha assim ao infinito e fica ali e perde alguns minutos isso é desconcentração e é sinal de cansaço aí você começa a ter ardência nos olhos enfim há outros sinais visíveis desse cansaço mas a desconcentração é a principal delas então experimenta agora nesse ano se você já não é uma pessoa que faz atividade física inicie atividade física se permita se permita ganhar essa condição cardíaca essa condição pulmonar faça chegar mais oxigênio ao seu cérebro encha seus neurônios de oxigênio de nutrientes deixe os caras trabalharem para você é uma tremenda dica o lado da atividade física a preparação física e há mais vantagens quando se está preparado fisicamente você tem dificuldade para dormir para pegar no sono pois é quando você realiza a atividade física uma série de substâncias químicas produzidas naturalmente pelo seu corpo são derramadas na sua corrente sanguínea essas substâncias químicas tem uma série de efeitos positivos um dos efeitos positivos é você ter satisfação felicidade ao realizar atividade física uma atividade física leve aeróbica contato com natureza respirar um ar puro enfim extremamente recomendável mas um outro aspecto muito interessante da atividade física é que você é tomado por um cansaço que te facilita muito adormecer sabe uma atividade física que é feita que você paga naquele dia aquela atividade depois você toma um banhozinho relaxante faz um lanche descansa mais um pouco e vai dormir sono para vocês esse ano é absolutamente fundamental porque o sono tem um efeito reparador o sono tem um efeito reparador isso é a neurociência que diz tudo o que você ouviu tudo o que você falou tudo o que você discutiu o seu dia é um conjunto de informações parte do processamento dessas informações parte da organização dessas informações vai acontecer durante o sono pessoas que são privadas do sono e há vários testes como esse testes inclusive nas forças armadas militares que ficam dois, três, quatro dias impedidos de dormir ficam completamente desorientados incapazes de lembrar de situações que aconteceram há poucas horas atrás então a necessidade do sono é enorme e bom sono não são poucas horas essa coisa de ir deitar meia noite e acordar cinco da manhã seis da manhã não está certo para pessoas da idade de vocês aliás quanto mais jovens mais horas são necessárias de sono então minha sugestão é durma cedo habitue-se a dormir cedo evite fazer uso do celular momentos antes de dormir e eu explico isso para você cientificamente aquela luz do celular no seu rosto aquela luz do celular entrando pelos seus olhos aquilo é um estímulo nós somos animais e como qualquer animal o nosso sono a nossa capacidade de ir desligando para dormir ela depende da luz ambiente são anos e anos de evolução nós viemos nessa mesma árvore evolutiva e os animais se comportam dessa maneira o ciclo ele respeita a luminosidade então nada de luz no rosto nada de ficar olhando para a tela do computador nada de ficar olhando para a tela do celular uma hora antes de você se deitar meia hora antes pare com isso faça uma outra atividade faça uma leitura e vá se preparando para dormir oito horas de sono sensacional sensacional bom agora vamos para o nosso terceiro e último lado do triângulo o lado psicológico o lado psicológico olha eu falo isso com vocês assim com conhecimento de causa como estudante e depois na minha vida profissional eu sempre fui um cara ansioso enfim quem é esse ansioso esse ansioso é aquele camarada que fica pensando no que tem que fazer pensando nas coisas que precisam ser resolvidas pensando nas coisas é aí que é a teclinha que você tem que mudar e eu aprendi a mudar com experiência pensar no que você tem que fazer preocupar-se com aquilo que você tem que fazer não resolve não diminui a sua ansiedade muito pelo contrário então a mudança na tecla é a seguinte ação é atitude o que está te preocupando o que está te deixando ansioso ah eu tenho uma prova de biologia sexta-feira e hoje é terça então eu já começo a ficar preocupado com ela eu tenho um bloco de questões um bloco de provas para sexta-feira hoje é segunda-feira eu começo a ficar preocupado então sabe o que você faz fica preocupado não pega essa energia da preocupação que é muito negativa e converte essa energia em ação sente-se observe quais são as disciplinas que estarão naquele bloco organize seu estudo tire meia hora 20 minutos para cada uma delas reveja o que você anotou no seu caderno faça os exercícios que foram propostos e quando tiver oportunidade de tirar dúvida com seu professor ao longo da semana o faça você vai perceber que essa tomada de atitude à medida em que você concentra na leitura concentra na solução de um exercício na produção de um texto essa energia está sendo canalizada para a coisa certa para o lugar certo e à medida em que você se apropria desse conhecimento porque eu não sei se você já parou para pensar uma coisa quando você está estudando para uma prova quando você está exercitando não existe erro não existe erro se você se depara com uma questão de biologia e já acerta de primeira show está lá o conhecimento você está praticando e você se certificou que domina que conhece o assunto se por acaso a resposta encontrada não era aquilo que você estava pensando isso não é um erro cara isso é aprendizado então quando você está antes da prova treinando você só tem duas possibilidades ou você acerta ou você aprende está vendo isso é neurociência o pensamento ele é positivo não há espaço para a palavra erro existe espaço para as palavras acerto e aprendizado e vamos combinar que o seu cérebro prefere muito mais lidar com essas coisas positivas nós temos essa tendência de acharmos que não vamos conseguir que a coisa é muito difícil isso é uma tendência o ser humano ele é assim então você precisa começar a treinar o seu cérebro a pensar de forma positiva a ansiedade falo com conhecimento de causa eu melhorei muito muito porque caiu essa ficha para mim não vale a pena eu ficar preocupado preocupado ocupando a minha cabeça pensando se vai ser difícil se vai ser fácil se eu vou conseguir se vai dar tempo de estudar porque é isso esse si que são coisas absolutamente no futuro eu resolvo no presente eu vivo o tempo presente então é agora que eu vou abrir o meu livro é agora que eu vou estudar é agora que eu vou fazer o exercício é agora que eu vou tomar ciência se eu sei ou se eu aprendo é sempre positivo controle esse seu lado psicológico essa sua suposta ansiedade dessa maneira tira a energia daquele pensamento negativo e futuro para a realidade para o presente e ação ação isso é que é importante então é isso moçada essa era a nossa conversa inicial é uma saudação é a saudação de um professor que está esperançoso com o ano de 2021 esperançoso pela imunização esperançoso pela vacina esperançoso pelas aulas presenciais de poder interagir com vocês ali no ambiente da sala de aula com segurança segurança é a nossa referência então que venha a imunização que venha vacina e que venham os abraços e que venham as aulas presenciais eu me despeço de vocês fazendo uso da saudação que se faz na montanha que é o namastê vou pedir ali para a Grazi a minha namorada segura aqui para mim Grazi só para eu mandar um namastê para eles aqui namastê meus amigos um beijo grande no coração de vocês e vamos começar a nossa caminhada porque a gente começa a ansiedade a gente começa a trabalhar a ansiedade dando o primeiro passo é uma subida de montanha é uma longa subida é um longo trajeto mas a gente vai fazer juntos então o primeiro passo é sempre muito importante o primeiro passo está sendo dado agora namastê muito bem vindos a 2021 a 2021 Legenda Adriana Zanotto